Agricultores rolando dados, tentando cultivar o máximo de vegetais possíveis e contando com a sorte de vender com o melhor preço no mercado. E é claro, sem esquecer de alimentar o seu porquinho de estimação. Essa é a ideia do jogo Colheita de Dados, um jogo de 2 a 4 jogadores no estilo Row and Ride, criado pelo design Danny Devine e distribuído aqui no Brasil pela Mosaico Jogos. Dentro da caixa você vai encontrar um bloco de fichas que representa a sua pequena fazenda para o jogo básico, um bloco de fichas para o modo avançado do jogo, 9 dados de 3 cores, onde a cor vermelha representa os tomates, verdes representam os alfaces e laranja representa as cenouras, alguns lápis e um lindo porquinho. Para começar o jogo, o jogador inicial pega os dados e o marcador de jogador inicial é esse porquinho. Começando com o primeiro jogador e seguindo no sentido horário, cada jogador irá escolher um dos dados que estão no centro da mesa até que sobe apenas um dado. Quando um jogador pegar um dado, ele deve plantar no seu jardim ou alimentar um porquinho. Sempre que for plantar, você deve seguir a seguinte regra. Se for o primeiro vegetal no seu jardim do tipo escolhido, você pode plantar ele sem qualquer restrição, desenhando ele em qualquer uma das linhas da coluna respectiva ao número do dado escolhido. Se o vegetal já existe no seu jardim, você deve plantá-lo ortogonalmente em qualquer espaço adjacente ao vegetal já plantado. Um vegetal só não poderá ser plantado caso a coluna ou a linha estejam cheios ou o dado escolhido não corresponda à coluna adjacente ao vegetal do mesmo tipo. Então, somente nesse caso você deve alimentar o porquinho. Você só pode alimentar o porquinho se o vegetal não puder ser plantado. Dessa forma, você risca o número de espaços correspondentes ao número do dado, sempre seguindo a ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Na área do porquinho, toda vez que você completar uma fileira de seis círculos, você desbloqueia uma habilidade especial indicada na ficha. A rodada termina quando resta apenas um dado na mesa e nenhum jogador deve pegar esse dado. Neste caso, todos os jogadores deverão ver a cor do dado e riscar um dos círculos da bandeja correspondente à mesma cor no mercado. E assim, começa uma nova rodada passando o porquinho para o próximo jogador que começará. A partida termina assim que qualquer um dos jogadores tenha terminado todos os espaços do seu jardim ou riscado todos os círculos do seu porquinho ou quando todos os seis círculos de um vegetal no mercado tenha sido riscado. Dessa forma, começa a soma da pontuação final, onde os jogadores devem somar a quantidade de vegetais de um tipo e multiplicar pelo seu valor no mercado correspondente à quantidade de círculos escados. Você também deve somar a quantidade de prêmios por linha completadas e pontos pela última linha completada do seu porquinho. Preencha tudo na tabela de pontuação e o fazendeiro com mais pontos será o vencedor. Colheita de Dados é um ótimo jogo de entrada com um tema bem leve e divertido no modelo Roll & Write ou em português, rolar dados e escrever. Jogos como esse são indispensáveis na coleção para que você tenha uma diversidade de mecânicas agradando seus amigos e até mesmo aquela viagem em família. E se você gostou desse vídeo, compartilha e segue a gente nos nossos canais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí